Uma transada. Não, eu também não falo isso. Que isso, não é assim não, cara. Caralho, tu tá conseguindo alguma menina assim, irmão? Tá. É? Mães. Tem alguma mãe pra indicar pro midi? Mães solteiras também precisam de um cacete. E um cacetinho torto. Ué, você acha que não tem moleque que gosta? É uma moleque que você já tem intimidade. Moleque, agora eu vou falar uma transada. Não, mas eu acho que é meio de meme você tá falando isso, né? Tipo, meio de um bom humor. Eu vou dar uma transada. Isso, isso, isso. Mas tipo, não sério, assim. Tipo, sabe aquele momento que tá rolando um clima? Você fala, ai, vamos... É agora que... Mas normalmente quando tá rolando um clima, você nem fala. É, então, exato. Exato. Mas eu tô dizendo até em terceira pessoa, assim. Tipo, você não fala, ah, mas os moleques tão fazendo sexo. Não fala. Sexo bom. Não fala, não fala. Não, 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 não fala. Só que você lê matéria de jornal, assim, sempre que tem alguma coisa, assim, que a pessoa quer falar, porque parece que é muito tabu, né, o lance do... Do sexo. Todo mundo fica meio sem graça, assim, de falar. E todo mundo faz sexo, né, velho? Não. A gente tá aqui por isso, né, mano? Eu não faço porque eu acho coisa de bicho e eu sou evoluído. Você veio aqui pra busca de sexo? Aqui? É? Que isso, cara. Não, ele tá falando que a missão dele na Terra é fazer sexo, entendeu? Não, cara. Tô falando que a gente tá aqui porque nossos pais fizeram sexo. Ah. Foi isso que eu quis dizer. Mano, o sexo, ele é lindo, mano. Só que, ao mesmo tempo, como é que pode enrijecer um negócio? Ficar durão. Ah. O que é isso? Torette? É, mas o que tem a ver isso? O que tem a ver? Por que ele puxou isso na nada, cara? Ué, não deu nada. Torette, pô. A gente não ia fazer aquela interação legal? O que aconteceu isso? Não, mas você tava indo pra um caminho interessante. Eu tava gostando. É? Então. O sacoso, é forte. Foda-se. Isso tava legal que eu tava falando, então demorou. Concorda, concorda. É, vendo? Concordo. Não, então, porque você engata numa pessoa, né? A verdade é essa. Você tá acoplando. É tipo, são duas naves, duas forças que se atraem. É. Sonho lindo de viver. Eu tô morrendo de vontade de você. Se você parar pra pensar, o ato do sexo é estranho. É horrível. É estranho. Se você se vê em terceira pessoa, você se vê você fazendo um bagulho estranho. É bicho? Bicho? É dos dois bichos. Parece uma agressão, né? Depende. Parece. Depende. Tem gente que... Não, depende. Você fazer amorzinho gostoso. Tem gente que gosta de transar fofo e dormir violento depois. Como é que dorme violento? É. Vai se trata, garoto. Como que é? Cara, o meu avô... E quem dorme de bruxos? O meu avô já socou a minha avó dormindo, moleque. Socão na cara. De propósito. Não. Ele fingiu que tava dormindo. Acho que ela não vai perceber. Toma, velha safada. Toma, Ivone. Será, mano? Aí, agora eu fiquei bolado, mano. Será que eu deixei esse vídeo? Porque de manhã, tua avó, tu nem sabe. Como é que você soube disso? Ela contou. Não, minha mãe, na época, falou assim... Tua avó falou que teu avô... Deu um socão na cara dela dormindo. E eles não queriam contar que tava rolando uma parada meio treta no relacionamento deles. Que isso, brother. Teu avô deu um socão na tua avó, mano. Que isso, brother. Mestor Goivone. Não, vovó não faria isso, não. Ele levava o manacão pra mim, da Mônica. O que? O manacão? O manacão. Tá ligado o que que é? O manac. O manac grande. O manac grande, gente. É o manacão. O manacão. O manacão. O manacão. O manacão. O manacão. Essa palavra é boa, mano. Ô, tão te ligando aí, mano. Nem querepar, não. O que é, mano? Qual é, mano? Tô ao vivo, irmão. Alô? Tô ao vivo, irmão. O que que houve? Acabou. Cara, eu acho que eu tenho alergia à semen. Alergia ao quê? A semen. A semen? A semen. Por quê? A puta tá toda coçando. Tu ouviu isso, mano? Eu ouvi. Acho que o Brasil tá falando. Qual é, cara? Ô, a Beira não foi você que ligou pra ele, não, né, cara? Que isso, mano. Galera, desculpa. O Lucas tá decomposto. Gente, mil desculpas. Dez minutos de virar petróleo. Não, não vou repetir, mano. O cara liga só pra falar isso. Você quer que eu repita, Abelha? Ah, não. Eu repetiria por você. O cara falou que tem alergia à semen. Minha bunda tá coçando. Ele mostra o silêncio. Ou seja, você paga um cara pra te ligar toda vez. É você. Você avisa uns 30 minutos, você dá uma ligada pra mim, por favor. E fala isso. Ele mandou, ele mandou aqui, ó. Ó, em 30, hein? Daqui 15. Ai, meu Deus do céu. Porra, mas teu vô socou tua avó, viado. Então, vamos voltar pra isso. Mano, será que meu avô era um filho da puta, bro? Mó doideira isso. Eu amava meu avô, mano. Mas a gente ama uns filha da puta às vezes, velho. É verdade. Mas você pode ter amado ele. Ele tá vivo? Faleceu. Ah, então... Teve o que merece. O que foi, foi, né? Ué, cara, meu avô. Mas você riu. Como é que chega nisso? Desculpa, desculpa. Não, mas... Teve o que merece. Mano, quando... Socorro a minha, foda-se. Quando eu ia... Quando eu te dei essa liberdade. Morreu sendo socado. Quando eu ia imaginar que o papo ia chegar nisso? Tu pegar do início da parada pro... Teu avô mereceu. Ele teve o fim dele. É. Ninguém mandou socar a véia. Tava esperando ele lá na frente, mano. Caraca, mano. Vô Ezequiel. Só que o foda é que ele demorou muito pra cometer um pecado dessa magnitude, tá ligado? Tipo, agora não tem mais como ele pagar pelas coisas que ele fez. Porque tem pouco tempo o cara viveu a vida inteira. Ele foi esperto. É. Porque ele se deixou, tipo, pra nos 90 minutos. Falou, ah, vou dar um soco na véia. E aí, tipo, não tem. É tipo aquele cara que é expulso quando já tá sendo eliminado. Ele já era seu avô na época? Já.